Coisa boa Jogou uma bala no cara Porra de cachorro Parece que esse bazooka não faz nada Nossa cheia de gente A gente precisa de ajuda aqui Ah cachorro, sai cachorro Ah um desbug de graf Nossa Tira no lugar Lá no lugar Rango com munição A B Não tem diferença nenhuma, mas aqui diz que é o Light Vehicle e... Light Armor. As Forças dos Estados Unidos têm capturado o Sector Delta. As Forças dos Estados Unidos apresentaram a Cood-R58. Outro Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com